Olá pessoal, bom dia aí. Estamos aqui hoje em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, rumo à fazenda Barra Mansa, dia 2 de setembro de 2022. A expedição aí pela Amazônia, passamos aí em oito estados, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Brasília, Goiás, Tocantins e agora Mato Grosso do Sul. Estamos aqui na MS 170, Aquidauana, a fazenda Rio Negro. Fomos informados aí que nesse trajeto aí, uns 20 quilômetros antes da fazenda Rio Negro, pra quem não conhece, é a fazenda, onde foi gravado o set da novela da Manchete em 1990, a primeira versão de Pantanal e algumas cenas dessa nova versão aí gravada em 2022. Os setes acabaram, né? Lá na fazenda não tem mais a toa, nada disso. E nós estamos indo pra lá com esperança de poder visitar a fazenda, que é de propriedade particular. Nós não sabemos se vamos conseguir entrar e fomos informados ali na cidade aqui da UANA que nesse caminho aí está a fazenda do nosso ilustre cantor da música sertaneja brasileira, Almir Sato. E o nome da fazenda chama-se Fazenda Barra Mansa. Vamos dar uma passada lá, ver se ele temos a honra aí, né? De ser recebido aí pelo Almir, uma pessoa falou com a gente aí que sempre ele é muito educado, muito prestesco e estamos na esperança aí e a honra de visitá-lo lá e ele receber a gente, né? Vamos tentar, né? E a estrada saindo aqui da UANA são aproximadamente 130 quilômetros, a estrada boa, muito boa a estrada aqui. Para nos comparar aí a transamazônica, né? Que é um corajão danada e muito mais, muito mais aí difícil o trajeto. E aqui a estrada está muito boa. Vamos aí no final da nossa expedição aí pelo Brasil, pela Amazônia e agora finalizando aqui no Pantanal de aqui da UANA. Depois vamos a Bonito e aí estamos indo embora, chegando ao final aí da viagem, né? Oito estrada. Oito estados brasileiros percorrendo. Diversas paisagens, diversas culturas diferentes, lugares bonitos, lugares não tão bonitos, assim como em todos os lugares, né? E é isso aí. Vamos percorrendo. Chegando aí com grande emoção aí, pelo menos particularmente para mim e quase que a gente não vinha aqui. Algumas pessoas lá falaram que a estrada está ruim, que o difícil é o acesso, mas aí dando a pesquisada aí para algumas pessoas e dando a olhada também. a vontade, né? Quando você tem a vontade de ir no lugar, fala mais alto aquela, aquela sua, o querer realmente ir no lugar, independente da dificuldade que vai passar. E estamos chegando, né? Vamos aí a caminho da fazenda Rio Negro, onde foi gravada a novela Pantanal. E de quebra, tentar passar na fazenda do cantor Almiçada. Vamos ver aí se a gente tem essa honra aí de conhecê-lo, né? Estamos na esperança aí. E vamos que vamos. Daqui a pouco estamos chegando aí. Com mais informações aí para vocês. curte o vídeo aí, senta o dedo no like, que estão precisando da visualização aí. Está meio fraco os seguidores do canal aí. E é isso aí, companheira. Vamos que vamos aí, rumo a fazenda Rio Negro, novela Pantanal. Tchau.